Está esperando um Uber aqui e vamos lá para o Fabrício agora, não dá ligado como está o baixinho. Agora a dona, falei com ele agora há pouco, a dona atrasou as refeições, ele estava cheio de companhia que está ajudando na organização do campeonato. Fui para demorar, vai lá, faz três refeições e daí me atualiza. Ele tinha feito até agora há pouco, só duas refeições agora, já é final da tarde. Ele vai ter que cortar um pouco as refeições ali, porque ele acabou trazendo um pouquinho por causa dos compromissos que ele estava no campeonato. E aí galera, aqui é o Fabrício agora, o baixinho. Tá, achei incrível. Incrível mesmo. Eu sou um cara muito crítico, independente se for amigo meu ou não, normalmente eu falo algumas vezes. E o Adso já até bateu boca sobre isso, eu falo do que eu falo, se precisar puxar mais alguma coisa. Cara, para mim está perfeito. Para mim é esperar chegar amanhã e entregar o físico. Tem que estar pronto amanhã. Hoje para mim está noventa e nove por cento. Amanhã provavelmente bicho. É, vai estar um pouco mais grave. Amanhã a gente faz uma refeição grande. Deixa em jejum ali cinco, seis horas. Claro, tá incrível. Incrível mesmo. Parabéns Fabrício. A textura da pele, quando ele veio caminhando aqui mais cedo eu vi a textura da pele da perna, do braço. Muito bom. Incrível, parabéns. Amanhã gritaria, amanhã ficar rouco de novo. Eu já vencerei do último, né? É gritar de novo e é o responsável aqui do último. E vai ser responsável desse aqui também. Eu venho há quatro semanas já, né? Não é? Você vem há quatro semanas rouco direto, né? Foi a Zama com o Zanka, daí a Zama, o Zanka e o Matheus. O Matheus. E agora? Agora eu vou colocar três na briga. Três, né? Verdade. Eu estou preparando quatro. Já pensou se tiver os quatro no Júnior e confronto? Aí o Pacho não tem coração. Aí não entra não. Eu vou baixar e me doer. Eu vou pegar os quatro no Júnior. Eu vou pegar os quatro no Júnior. Eu vou pegar as três no Júnior. Mas o meu senador entrou em cima. Eu não vou nem... Começou a pesar, sabe? Mas, graças a Deus, chegou. É quem ela falou, né? Se não tá escrito pra ele fazer, eu não faço, tá ligado? Eu sei que se eu colocar um morango, não vai mudar nada. Mas se eu não avisar o Pacho, ele não autorizar, tá ligado? Eu não vou fazer. Eu falo, Pacho, tu com vontade de colocar isso, pode? Eu sei que não vai mudar o morango, a caloria. Não vai mudar no físico. O problema é que vai mudar na sua cabeça. Porque você coloca um morango e não fala pro Pacho. Na próxima refeição, você vai colocar dois. E a sua própria mente vai estar sabotando até a hora que você colocar algo que vai mudar. Então, é isso que eu acho que eu admiro na mente dos caras que são atletas de verdade. É que o cara fala assim, cara, se eu errar um pouquinho aqui, não vai mudar o meu físico. Mas eu prefiro não errar ou consultar no caso Pacho. O problema é aqui. Que aí é algo assim, né? Tem um cara que entra nessa e quando vê que tá uma bagunça. Mas tem conta de nada aí. Até aí, dependendo da folha que eu vou usar pra comer ali, eu mando mensagem pra ele e eu posso contar isso. Entendeu? Eu tenho que esperar ele responder que sim, aí eu faço. Nossa. Bom, não vou mudar nada a programação que tá indo bem. Tá? Só deixa aí. Tá indo bem pra... Só deixar. Tem que... Tá? Tá respondendo bem. Galera, compartilhar um pouquinho pra vocês algo que o pessoal me pergunta muito. Pacho, quem vai ganhar dos seus atletas? Olha, eu vejo a atualização dos quatro atletas todos os dias e eu falo que é difícil eu falar quem vai ganhar. Porque são físicos bem diferentes. Mesmo eu vendo como tá cada um, essa é a minha opinião. Acho que hoje o fulano tá melhor. Hoje o fulano tá melhor, ela vai mudando ao longo dos dias. Porque são físicos bem diferentes. Tem o Douglas extremamente seco, extremamente condicionado, menos volumoso. O Fabrício muito volumoso e não tem as características de ficar fibrado igual o Douglas. O Henrique com uma linha muito boa. Então é um BO que é o Tamer que vai ter que assumir. Mas eu tô muito empolgado com esse campeonato. Foi tudo bem. Hoje a programação de todos respondeu bem. O Maradona e o Fabrício mantivem a programação, não mudei nada. O Douglas, eu subi o sódio e subi um pouco o carbo. Porque achei que não tava enchendo tão bem. E o Henrique, né, tava indo muito bem. Eu falei, dá pra puxar um pouco mais. Tá enchendo bem. Então acho que dá pra puxar mais a condição. Comentei um pouquinho o diurético e um pouquinho a água. Então a gente vai avaliando minuçozamente cada um deles. E esses últimos detalhes são muito importantes. E amanhã, galera. Vou continuar esse vídeo, né. Vai no único vídeo no dia de hoje. E o começo da manhã. É muito decisivo. A última refeição. A primeira refeição da manhã às prévias é uma da tarde. Vai ser bem decisivo. Então teve atleta que eu pedi pra comprar hambúrguer. Teve atleta que eu sei que não vai usar nada assim mais calórico. Mas é aquela refeição que pode encher o que falta. Ou passar do ponto. Ou não ser o suficiente e deixar o atleta mocho. E isso no nível profissional pode jogar lá pra cima ou lá pra trás. Então amanhã eu quero compartilhar esse momento que é muito decisivo. O feedback que eu tenho que pegar com eles. E ser assertivo nessa decisão. Então vamos dormir, deixar eles descansar. E a gente vai continuar esse vídeo aqui já de manhã. Vendo ver eles ali e fazer esse ajuste final. Bom dia, galera. Chegou o grande dia. Sabadão, agora às 6 horas da manhã. O Douglinho já me mandou mensagem. O Henrique também. O Douglas foi o primeiro a acordar. O primeiro que mandou mensagem. Então a gente vai primeiro no quarto dele. Avaliar o físico. Ajustar. Depois o Henrique. Aguardar o Fabrício e o Marami mandar mensagem. Agora o que eu falei ontem à noite. É o ajuste final, a última refeição. Aqui vai garantir que eles entrem em cheio. Se a gente errar para menos, entra a flat. Ou se errar para mais, vai reter. Então é o ponto decisivo. Tem que ter uma boa conversa com eles. Tem um feedback. O máximo de informações para colher ali. E ser o 100% assertivo. Então bora lá. Encontrar o Gui no zero. Aí vamos subir aqui para o sexto. E descer pelas escadas de incêndio. Para ir no Douglas. E agora é o detalhe final galera. Esse aqui agora é muito importante. O importante é eu ter o máximo de informações dele ali. O máximo de feedbacks que ele me der. Vocês vão ver que eu vou ficar fazendo várias perguntas. Para realmente entender ali o quanto a gente... Ele está precisando de comida. O corpo dele vai falar isso. Eu tenho que colher essas informações. Bom dia. Bom dia irmão. Está gravando. Estamos gravando. Sério? Vamos ver. Eu assumi aqui. As câmeras... Vamos lá. O Douglas está no quinto. O segundo e o sexto, desço para a escada de incêndio. Como você se sente sendo filmado? Mal. Ainda mais que eu acabei de acordar. Vamos gravar pro Max também? Por aqui, ó. E aí, Fandão? Já vi que a perna tá mais seca, hein? Agora tem que pegar a melhor luz. Acho que pode ser aqui mesmo, filho. Já agora tá com uma luz boa. Aqui, ó. E aí, dormiu bem? Nossa, demais. Bom. Duplo bíceps. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Duplast. Duplast. Tchau. Boa. Perna, clava. Mirou bem os detalhes das pernas. A fibra entrou bastante. Glúteo muito fibrado, posterior muito fibrado. Como que está o nível de fome? Sem fome? Sem fome? Sem fome. A sede ontem acortou bastante. Hoje já acordei mais sedado. Estou pronto. Zero desconforto, foi no banheiro? Fui agora pela manhã. Durante a madrugada teve uma vez que eu fui e urinei bastante. Percebi. Foi mais do que o normal. E fui lá pela manhã. A cor da urina está bem branca? Um pouco amarelada. Mais amarelada já? Deixa eu ver a pele das costas ali como é que está. Aqui nas pernas, no glúteo, está bem puxando. A pele está fininha. Está bem fina a pele. Só que dá para colar um pouco mais. É, você viu que o sódio subindo... Foi o sódio que puxou isso, tá? É... É, estava mais flat, foi enchendo. Comprou quantos hambúrguer? Três. Vamos partir para o hambúrguer, tá? Tem bastante tempo. Precisa ter uma refeição mais forte para terminar de encher. Vou jogar dois hambúrguer, uns cookies. E um pouco de diurético. Vou escrever aqui e já te mando. Filhão, é o seguinte, ó. Mandei aqui para você. Eu aumentei... Temos três refeições. Coloquei cinco cookies nessa. A mais. Mais duzentos de mamão. Nessa de agora também. Na hora das vinte. E a última vai ter trezentos quantos de arroz e cinco cookies. O diurético fica igual. E daí eu te passei hoje três gramas de sódio. Três graminhas de sódio. Eu acho que eu vou aumentar uma ou duas gramas. Cara, você já mandou quantos sachês hoje? Você está usando sal ou Sazon? Sal. Foi quanto? Três sachês. Três. Três. Você mandou três sachês de sal hoje? Três. Três gramas? Não, eu passei três gramas de sódio, que dá seis sachês de sal. Hum. Você mandou quantos sachês hoje? Três. Três? É. Então você teria mais três. Pelo que eu programei. Aí a gente coloca... Mais dois. Vamos subir para cinco, tá bom? Tá. Beleza. E daí compra os hambúrguer à noite, que provavelmente amanhã cedo a gente joga os hambúrguer. Deixa comprado, que amanhã cedo não tem como achar. E daí se precisar, pelo jeito que está indo, acho que vai precisar, a gente joga um zambúrguer amanhã às seis da manhã. Beleza? Ok. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí se precisar, pelo jeito que está indo, acho que vai precisar a gente amanhã às seis horas da manhã. De uma olhada. É. O que você acha, Siri? Vai precisar de hambúrguer? Não sabe. Não sabe. Imagina, Siri, manda quatro hambúrguer com batata. Meu Deus. Vamos ver se você vai gostar. Perfeição de dois a três hambúrgueres grandes. Coloquei de dois a três. Tipo, come os dois, no mínimo. Se tiver de boa, pode comer o terceiro. Tá? Porque vai demorar. Porque a gente vai ter várias horas aí, até as prévias. Então, para não correr de murchar. Se você comer dois e estiver cheio, está estufado, beleza. Não vai ficar com o bromo dilatado, tá? Então, isso aqui vai dizer ali na hora. Aí, duzentos de mamão, cinco cookies, duzentos de gatorade. Perfeição dois. Cinco a oito bolachos de arroz com mel. Beleza? Se a duas a gente joga lá ou... Você vai jogar dez horas. Ah, então. É. Dez horas. E daí, antes de sair, o foguete. Eu já ia pedir esse foguete agora? Não, espera mais para frente. A hora que tiver. Que daí vai ter mais coisa para sair. O foguete que a gente coloca, fala, é um supositório para garantir que saia tudo aí e não fique com o bromo dilatado. Joga um pouco aí lá por umas oito horas. Vai comer agora. Come o quanto antes para esse hambúrguer ser absorvido. Já vamos lá ver o Henrique agora. Bom dia, final. Bom dia. E aí? Beleza? E aí Gui. E aí, como estamos? Dormiu bem? Bom dia, tudo bom? Dormiu bem. Fome durante a noite? Fome durante a noite? De boa? Não. Antes da última infecção, estávamos morrendo da fome só. Tá. Estou com muita fome. Mas é porque demorei um pouco para comer, né? Aham. A gente demorou um pouco para esfoliar o samba. Passou a primeira mão? A gente acabou não passando o overnight. Tá. Precisamos muito pouco e acho melhor não passar. Vou conferir. Beleza? Vamos lá. Boa. Boa, o glúteo melhorou Duplo de costas O posterior entra mais, entra bem mais Segura o posterior, Henrique Aí Roda o calcanhar direito um pouquinho pra fora Fazendo força, mais posterior Força no adutor Boa Marcou bem mais o seu posterior Só não esquece a contração, tá? Tá contraindo e dando uma soltadinha Você tá conseguindo manter melhor que ontem Boa Agora segura Posterior e glúteo Segura Boa Lembra o que foi? Segura Travou Roda só um pouquinho mais pra mim Aí Beleza Mais musculoso Boa Tá mais seco agora Tá marcando detalhe do posterior que não tinha marcado ainda Só que tá um pouco mais murcho Então você tá com dificuldade de contrair Pode ver que você tá sofrendo, né? Você faz muita força e é difícil segurar a contração É, eu vou fazer uma refeição limpa agora Vou tentar jogar um pouco de sódio agora Jogar um sódio Bonzinho Pra segurar essa contração O que você tá com vontade de comer? Bom, pode me enganar de manhã Fruta, ué Dá pra pegar um bolo lá em cima Um bolo? Um bolinho Vai lá em cima Escolhe duas fatias de bolo Vamos pôr um mingauzinho Aí Escolhe umas duas fatias de bolo lá Vamos jogar umas frutas também Só que tem como vai ser doce Essa refeição Você precisa jogar uns dois só cheio de sal na boca Toma com água Pra garantir o sódio Beleza Galera, olha só Fabricio me atualizou aqui O Fabricio e o Mará A gente não tá perto, tá? Então agora é de manhã É, ia demorar pra eu chegar lá Eu não ia pedir pra eles virem aqui no hotel também Que isso gera um desgaste Então foi feito Por vídeo, tá? O Fabricio Tá muito bem, galera O físico do Fabricio agora de manhã Tava bem impressionante Bastante detalhe Conseguindo segurar bem a linha de abdômen Muito volume Muito volume Bem blocado Olha a expansão dele Parte de baixo do dorsal Encheu bem Tá muito bom Gostei bastante do físico dele Eu achei que ele já tá bem cheio O problema dele não é volume Eu tenho que manter ele cheio Pra ele não ficar flat E parecer que não tá seco Então eu não fiz refeições muito grandes Eu fiz Refeição com 300 de arroz Um pouco de ovos E um pouco de fruta Espírio e hidro Controlado ali Baixinho Depois, às 10 da manhã Ele tem uma refeição Com bolacha de arroz E geleia de frutas Lá no backstage Assim, é só pra não Não ficar com fome Mará Me atualizou Mará entrou bem A condição dele Detalhes do físico Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pére colou bem Detalhes na perna Saíram bem Abdômen controlado Nenhum deles tá com desconforto nenhum Mará O peso dele caiu um pouco A noite Tá com 94 Detalhes do glúteo Marcando bem E o mará Eu coloquei uma refeição Também com arroz Tem um pouco de cookies Teurético também de leve E às 10 da manhã Ele também tem essa bolacha de arroz Essa refeição das 10 É mais aquela coisa Pra não ficar morrendo de fome É um carbinho de leve ali A ideia não é fazer Muito volume de comida E um carbo que vai Ao longo das prévias Segurando o glicogênio Ali no músculo Quem fez uma estratégia Mais Mais audaciosa Foi o Douglas Que o Douglas realmente tinha Falta encher um pouco mais Eu percebi ontem Que o aumento Da quantidade de sódio Pra ele Foi benéfico Foi bom O físico dele Tava bem melhor hoje Mas faltava encher Agora eu queria Com vocês um pouco De cada um Assim como que eles estão O Douglas foi perrengue A preparação toda E agora no final O físico encaixou Então hoje O Douglas estava confiante Coisa que eu não estava vendo nele Porque o físico não estava encaixando Hoje ele estava mais confiante Perna muito fibrada Muito detalhe Então hoje ele estava mais confiante O Henrique Tudo veio dando certo Pela preparação toda Hoje eu percebi Que ele estava mais cansado Ele está Ele está no primeiro Ele está no nível de condição Que ele nunca chegou na vida Então quando você chega Nessa condição Diferente mesmo Que o cara nunca teve Ele vai sentir o cansaço Ali A dificuldade para posar E hoje ele estava sentindo isso E eu vi que isso incomodou ele E isso Diminuiu um pouco A confiança dele Então eu conversei com ele Um pouquinho Nessa hora eu tinha parado De filmar Falei Filhão Seguinte Essa dificuldade de posar É normal Que você está na condição Que você nunca teve E durante a noite O teu físico esvaziou Agora você vai comer Foi uma refeição Bem caprichada Você vai se sentir melhor Então Conversei alguns minutos Nesse sentido A conversa com ele E daí eu vi que ele estava No final da conversa Já melhor É o pró-debut dele E tal Eu acho que De toda a preparação Hoje Eu vi o Henrique ali Um pouquinho mais tenso Mas depois da conversa Já vi de normal O baixinho É um cara muito Quieto Assim Então Tirar as informações dele Ali Tem que ir cutucando E tal É um cara que Não tem tempo ruim Para nada Então A impressão que dá É que o baixinho Não tem nem muito Sentimento É tipo um robô É uma máquina Ele só Só segue Só vai Então eu mandei tudo para ele E aí o baixinho Está tudo bem Está tudo certo Ah Teve só um pouquinho De câimbra Mas está tudo de boa Mandei a programação Ele só fala Ok Obrigado E faz Então Com ele tudo bem E o Mará Me atualizou de manhã Eu liguei para ele A gente conversou um pouco Está tudo bem Tudo certo O Mará É uma mistura De emoções Aquela coisa Aguenta o coração É despedido Vai ser uma grande festa Para ele Então Ele já estava indo Bem cedo para o evento E tal E É isso Basicamente é isso Galera Um pouquinho De como está cada um E agora Vocês me falam O que vocês acharam Desse vídeo Primeiro vídeo Eu vi que vocês gostaram Bastante Hoje Tentei acrescentar Alguns detalhes a mais E agora Vou tomar café Daqui a pouco A gente vai lá Para o backstage É Vou ver o que eu consigo Filmar para vocês Quero filmar minhas reações Com eles no palco Então Geralmente Vocês estão vendo o palco Dessa vez Vocês vão ver Aqui no canal As reações do treinador Na hora que está Os caras no palco Lutando e tal Então Vou tentar trazer isso Para vocês Valeu Tchau